Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Pudim do Fabricano Triciclo Brasil e hoje estou trazendo para vocês mais um triciclo à venda. Esse lindo triciclo se encontra em Cabo Frio, Rio de Janeiro e possui motor a ar 1.300. O valor sem documento é 12 mil reais ou com documento em nome do comprador por 16 mil reais. Está muito barato, galera! Peço aos amigos que assistam o vídeo, quem gostar, deixe um like e compartilhe com amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, hein? Deixe seu comentário, será um prazer ler e responder a todos. E isso ajuda o canal Fabricano Triciclo Brasil a continuar gerando conteúdo para vocês, hein?